A porta-voz da Organização do M.O.D. Timor-Leste, Jacinta Anitta da Silva, já está o Lamentação, e também a equipa de saúde-sira, já está o teste de suave para o M.O.D. Sira. O resultado é o teste de M.O.D. Sira, o M.O.D. positivo com a Covid-19, mas a equipa de saúde-sira, já está o atendimento tarde para o paciente na Inhat. O governo do Timor-Leste e o Ministério do Saúde, a total gestão de nível mais profunda, não há mais quando atende pacientes positivos com a Covid-19, nem vê quando o caso é suave, o resultado é positivo, mas vê, ignora não atende mais rápido. E nem acontece, mas a menina maluco, deficiência matam na Inhrua, e da condição grávida, não, e da falha, o U.N.B. Sous-Hela. Não, na Inhrua-Seluc, é maluco, deficiência, feito ida, não, 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 ida. Sira, serviço e a organização, deficiência matam. E agora, no domingo, 16 de maio de 2021, Sira, na Inhat, retam e suave, depois o resultado positivo. Ame desmete, no triste, contacto e equipa de vigilância sentinela, no serviço, serviço, Pilar, neve, atende nos serviços para a Covid-19, lá responde, a lei, a minha maluco, e que os mais, se tem que, há o auto isolamento, e a Sira, na Cós, não, sem, e a controlação, ou sem médico. Ame esforço, da legenda, de contato com o Ministério Saudí, no equipa Pilar 3, no SETI, mas, foi, mas, ela responde, não, mas, haré a minha maluco, Sira, e, agora, sábado, 22 de maio, 2021, meu dia. Portavoz, organização, emagodeficiência, Jacinta, Anitta da Silva, Mós, o governo, a tu prepara, fatem, isolamento, paciente, emagodeficiência, Sira. Cara, o governo, Timor Leste, o Ministério Saudí, no centro integrado, já está em crise, hoje, o ensa, mas, a gente prepara, fatem, isolamento, e, a gente, mas, acessível, emagodeficiência, Sira, tu, se, não, não, necessidade. Exemplo, emagodeficiência, matam, quando vai isolamento, Sira, precisa assistência pessoal, no neemos, emagodeficiência, tilo, precisa tradutor, sinal gestual, quando, ia centro, isolamento, além de, de neemos, tipo, deficiência, cercello, que nessa deficiência físico, Sira, neve, usa cadeira roda, o ensabele, acessu, para, enquanto, fatem, isolamento, Sira, adequado, lá, adequado, necessita, a minha condição, que, acessível, Sira. Total, emagodeficiência, Timor-Leste, Hamutuk, Rihum, Tolonul, Resin. Organização, emagodeficiência, Timor-Leste, mostriste, o Serviço Equipa Saudi, de unha equipa, Vigilância Sentinela, no Serviço Pilar, Neve, a halou atendimento, para Covid-19, tamba considera, la profesional. Abraun Amaral, Dilman Sujeti, Zemen.